Vamos comer? Vamos! Olha meu patinho! Vem ursa, vem! Ursa! Vamos! Parabéns, pome! Vamos! Você quer comer? Você quer? Olha! Vamos comer ursa? Ursa! Olha ursa! Olha quanta coisinha gostosa, ursa! Cadê ursinha? Vou comer minha assadinha primeiro! Parabéns para mim! Está fazendo aniversário! Olha ursinha na ursa! Ai, que delícia! Olha quanta coisa gostosa no meu patinho! Ai, que gostoso! Caninha de porco, pezinho de fango, sadinha na ursa! Ai, que coisa linda! Olha! Olha! Que coisa linda!